Música Nossa, boa noite a todos vocês que se encontram presente em Cebado Orlando Lima Bar, Quinto de Invenções Nesse sabadão pra você curtir e tomar aquela estupidamente gelada Dá-lhe, Marquinhos! Música Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem tá feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz conta que não está nem aí pra mim Mas você não engana, sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Ainda faz conta que não está nem aí pra mim Mas você não engana Mas você não engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Estou fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Sucesso pra você Sucesso pra você curtir Sebrinho e Farias ao vivo Bora Marquinho Churrasquinho da pretinha do parede Bora Juni Meu olho negro quer me penetrar Tua boca, dente querendo beijar O que vai ser de mim Se eu me entregar Teu corpo quente queima Teu corpo quente queima como o sol Eu ando tão carente queima como o sol Ai, 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 amor Ai, 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 amor Eu ando tão carente Tinha o corpo quente pra me esquentar Rasga minha roupa Rasga minha roupa Me deixa louca Toquei meu corpo Quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Faz mais um pouco Quero me apaixonar Rasga minha roupa Me deixa louca Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Faz mais um pouco Quero me apaixonar Quero me apaixonar Teu olhar negro quer me penetrar Tua boca ardente querendo beija O que vai ser de mim Se eu me entregar Teu corpo quente queima como o sol Só me imagino embaixo do lençol Não vou resistir Vou me entregar Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não me olhe assim Pois com o perigo de me apaixonar Ai, 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 amor Ai, 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 amor Eu ando tão carente Tinha um corpo quente Pra me esquentar Rasga minha roupa Me deixa louca Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Faz mais um pouco Quero me apaixonar Rasga minha roupa Me deixa louca Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Faz mais um pouco Quero me apaixonar Tchau, tchau, tchau Simbora Mais sucesso aí Vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Não, fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Não, não faz assim Não, sempre me fareço Ao vivo pra você Não vai embora Não me deixe assim O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Não, não faz assim Não Te encontrei no meu caminho Não há noite de rodar Passeando pela noite E não querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade A saudade é do que mata Eu preciso de você Ai amor Meu amor Meu amor Tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai amor Meu amor Tô te querendo Tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Mais Te quero Mais Pela luz Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é do que mata Eu preciso de você Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Mais Te quero Mais Do melhor do Balerão Sebrine Farias Alô Posso falar Não tem ninguém com você E se ela estiver Por aí Diga amor Que vou engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amo Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Vem me ver Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amo Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em tuas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem É pra se apaixonar Bem gostosinho É só pedrada Bebê Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em tuas mãos Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem O mar viajou O mar viajou Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar assim Pra tocar no seu coração O meu coração já estava aposentado E sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar assim intervention Ainda bem Sebrinho parece pra você curtir No melhor do balerão Simbora meu maestro Sei que é para de me matar Teu olhar, teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus adita maracá Me chamar, que eu vou Para lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que explicar Plutuando pelo céu Outro dia morar até No castelo de areia Na regada da maré Plutuando pelo céu Outro dia morar até No castelo de areia Na regada da maré Oh yeah, yeah De guiou Oh yeah, yeah De guiou Vai! Marquinho! Simbora meu maestro! Sei que é para de me matar Teu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus adita maracá Me chama, que eu vou Para lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Plutuando pelo céu Mundo dia morar até No castelo de areia Na regada da maré Plutuando pelo céu Mundo dia morar até No castelo de areia Na regada da maré Oh yeah, yeah De guiou Oh yeah, yeah De guiou Vai! Cebano, Orlando, Lima Marquinhos de Infeições Ao vivo pra você Simbora! 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 Do que adianto eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se já me acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueci Então me faça um favor Então me faça um favor Quando eu beijar a boca dela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que eu quero que pense em mim Quando eu fizer amor com ela e viajar em pensamentos Pense em mim, pense em mim Quero que pense em mim Pra machucar o coração Pra machucar o coração Se a noite se a noite Se a noite me deixa só Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um favor Não sei se isso é um falso amor Quer amor com ela e viajar em pensamentos Pense em mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Falando de amor pra você curtir Oh, coisa boa Estoura mais um, Marquinho Chama, bebê Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Preservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Ai, 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 você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar Tome, marquei Vai, lance de amor pra você Música Eu tanto preciso, ter você comigo Poder te amar e me envolver, viajar no tempo Quero teu carinho, pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar, e flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar, em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia, somente pra mim Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim Eu quero te abraçar, quero te beijar, vem pra mim Eu tanto preciso, ter você comigo Poder te amar e me envolver, viajar no tempo Quero teu carinho, pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar, e flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar, em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia, somente pra mim Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim, até o fim Eu quero te abraçar, quero te beijar, vem pra mim Ah, como eu queria ter você um dia, somente pra mim Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim Eu quero te abraçar, quero te beijar, vem pra mim Zebrine Farias Diretamente do Pago, Orlando, Lima, Barquitos, Refeições Excesso ou Sessmini Eu gosto tanto de você, mas isso tudo me dá frio na barriga demais Longe de casa e dos meus, só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Ei, ninguém, acontece que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha de olhar no jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, ser bem Sei que sempre que eu pedi, tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de ordelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer, então pensa Eu sou bem melhor sozinha, sabe Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer, tá lá Então pensa, então tenta Aguenta que sai pedrada, menina Ei, ninguém Até sei que você me quer ver Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar Do jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedi, tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Bem, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de ordelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer, tá lá Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer, tá lá Então pensa, então tenta Do melhor do balerão Estoura, menino Foram tantas indiretas Que eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Que ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Se eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei E de alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Se eu perdi você Se eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei Perdoa por eu ter acreditado Neste sonho todo dia Perdoa por eu ter acreditado Perdoa por eu ter acreditado Na hora em que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado Me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar A me querer na sua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim, quem sabe? Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe? Bora, Joyce e Souza! Aquilo que tem que ser, será Bora, Jean! Número do Balerão, você curte assim! Eu te solto, eu não te prendo Te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim, quem sabe? Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe? Aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe? Aquilo que tem que ser, será Chamar o Danfarias pra fazer uma aqui comigo Vem, meu amor Sedan Farias em, participação especial Bado Orlando Limabá Brilho de divulgação digital Gravando ao vivo, hein? Já já tem ele, Joe Assunção Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é, que você está? Telefona, me manda um aviso Me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Quem souber, canta comigo, hein, vai! Dê um grito e quem sabe O vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora, devora A solidão dói demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais tua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é, que você está? Telefona, me manda um aviso Me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito e quem sabe O vento me traga você Nos meus pensamentos Nos meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora, devora A solidão dói demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais tua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata O sonho em mim Me traz você Fico com medo de acordar Se só dormindo eu posso ter Você de novo junto a mim E quando acordo lá está Solidão me acompanha Por favor vem me buscar E fecho os olhos pra sonhar Chego a ter asas e voar Ah se eu pudesse te encontrar Ter uma chance pra falar E quando acordo lá está Solidão me acompanha Por favor vem me buscar 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 E se eu pudesse te encontrar 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça E não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Quem souber, canta, vai! Eu duvido que você não me ame Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça E não entende como se perder A sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que sua sonha é assim Acredito que seu desejo sou eu Eu duvido pra vocês E daqui a pouquinho o Brine Farias Quando olho em minha volta Se quer que esteja eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem porque razão Minha vida está perdida Já nem sei pra onde eu devo caminhar E meu tempo eu sei há pouco Eu preciso amor te encontrar Te encontrar, te encontrar Pra dizer que fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que eu não posso nunca, nunca te deixar Pouco a pouco estou morrendo Eu preciso amor Eu preciso amor Te encontrar, te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar, te encontrar Oh, paixão Oh, paixão